Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, já acabou de desbloquear o item. Na verdade, não desbloqueou o item pra mim, porque eu tô gravando esse vídeo antecipadamente. Mas assim que desbloquear o item, galera, eu vou publicar esse vídeo pra vocês aí, tá bom? Pra você ganhar o item é muito simples, é só você ter a Amazon Premium Game, vir nesse site aqui que eu vou deixar na descrição. Você vai vir na fotinha que tá o item, né, que no caso é desse aqui, porque os outros já tá bloqueado. Você vai lá, vai clicar, tá galera, exemplo, vou usar esse daqui. Aí vai aparecer pra você resgatar, aí você clica em resgatar. Aí aqui embaixo, né galera, vai aparecer o código, só você clicar aqui e copiar. Vai vir nessa página que eu vou deixar na descrição, vai colar o código aqui, tá galera? Aí você vai clicar aqui em resgatar, tá bom? E se você fazer tudo certinho, você vai tá resgatando o item. Às vezes aparece eu não sou robô, é só você fazer isso aí e você vai tá adquirindo esse item aqui totalmente grátis. Como eu disse pra você galera, estou gravando esse vídeo antecipado, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não desbloqueou o item. Mas assim que desbloquear o item, galera, esse vídeo vai ser publicado automaticamente, beleza? Então, o último item, né galera, da Amazon Premium Game, é a televisão mesmo aí, tá bom? Então, é, desses itens, né galera, esse foi o último, não vai ter mais itens da Amazon Premium Game até o presente momento. Era só esses mesmo que eu mostrei pra vocês até agora. Beleza, então é isso aí galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E nos vemos então no próximo vídeo.